Oi gente, hoje to aqui com a washer, ela vai lavar a roupa, tumi 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 to aproveitando para usar o barulho da Queen para lavar a roupa para fazer o som dela Ai, clean, colando umas roupas, aqui a maquininha encheu aqui, esse agitadorzinho não dá certo, vou pegar um outro agitador para dar ela vou colocar lá no lugar bom, vou colocar aqui na pia, a maquininha de lavar a esponja, uma mini máquina de lavar a roupa já que vem começar a treinar, doido, eu vou colocar se a WF tivesse funcionando ele ia drenar bem na washer, oh cristo, estampa aqui tem roupinhas ali, eu vou drenar a água daqui a pouco daqui a pouco ela começa a soltar a água, ah, de novo, cristo, estampa é verdade gente, é assim que ela funciona Não, não é essa. Ah! Meu Deus! Fica quieta, tampa. Por favor. Fica quieta, tampa. Gente, daqui a pouco ela começa a drenar. Falta pouco pra lavar. Falta pouco pra lavar. Falta pouco pra lavar. Vou pegar ela aqui pra centrifugar. Falta pouco pra lavar. Falta pouco pra lavar. Acho que a água já acabou. Vou desligar ela aqui. Colocar a mangueirinha no lugar. Ação que enxola de água, eu volto. Eu vou desligar ela aqui. Eu vou chegar Mil Cinco Dois dias para a independência Eba Eu tenho um macaquinho de pelúcia Na minha bolsa de colar Eu gosto muito Do macaquinho Gente Eu queria aquele macaquinho Eu queria ter uma coleção Daqueles macaquinhos Eu queria ter um cem Vou dar meu negócio aqui Tem dez minutos Até essa máquina Sentifugar tudo E não parar de soltar água A máquina vai subir roupa Para cá Subir roupa A máquina não vai engolir a roupa Eu tenho mesmo Cadê minha roupa? Ela fica debaixo do agitador Eu queria colocar um pano maior Tem um minuto Tem um minuto para essa máquina lavar Gente, tem um minuto para essa máquina lavar Para ir para a centrifugação final Que clean Ela está lavando Ela está lavando Ela está lavando Ela está lavando Ainda tem 40 segundos Essa máquina vai lavar ainda para caramba Ainda tem meio minuto Para essa máquina sentifugar Eu quero que ela sentifugue Ah, falta pouco A clean já vai ter até enchido No final do vídeo Pronto Só falta dez segundos Pronto Agora ela dá uma paradinha Ah Começa a adrenar Está começando a acelerar Fazendo rampa Olha, olha, olha Olha, velho Está indo bem Gente Gente Ela caiu A tampa dela caiu Vocês querem que eu faça um vídeo dela sem agitador? No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo dela sem agitador Vou colocar só um pouquinho d'água Aqui Até esse negócio parar de pingar Tem que ficar escurando a mangueira Faz um minuto Deixa eu tirar um estúdor Não Nem que se você vai lavar com esse estúdor Ei Sai 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 Agora ela sentifuga Vários RPM Ó Agora está saindo água Máquila rápida Máquila rápida Tem que ficar escurrando Respira Só que ela está esfriando Eita Tinta km Tinta 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 E aí E aí Bom gente, eu vou fazer Um vídeo de 20 minutos Para vocês Saberem que eu Normal né Às vezes eu não posso Vídeo porque eu estou meio atrasado Então Então molhadinha Nesse pano, esse maquinário Esses panos estão assim Bom gente Bom gente Esse já ficou completo Da minha mini máquina Da minha Washer Da minha mini lavadora Washer Bom gente Não sei se se inscrever Vou lá Gente, quanto tempo Essa máquina Acabar Ai doido Quanta vez A máquina não pula Não pula nada O que é isso Mano Que Conferem a clean aí Lavando maçã Ja Lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.